Onde me leva Onde me leva o coração pra Bahia Lembra dos mestres Que agora estão com despia Bahia Onde me leva o coração pra Bahia Bahia Lembra dos mestres Que agora estão com despia Bahia Onde me leva o coração pra Bahia Lembra dos mestres Que agora estão com despia Oi Saudade e dor Eu tenho no coração